Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver mais um problema de programação linear, tá bom? Antes disso, queria pedir para vocês se inscrevam aí no canal, tá bom? Divulguem para os seus amigos e tirem suas dúvidas, caso surjam, podem mandar e-mail para mim à vontade, tá bom? Hoje nós vamos resolver o problema de programação linear, que era a programação de produção dos livros de capa convencional e capa dura, tá bom? E a gente vai resolver hoje pelo método gráfico, tá bom? Então, nós tínhamos lá, né, que as variáveis de decisão que nós tínhamos eram que x1 era a quantidade de livros capa convencional, somente para a gente relembrar, né, a videoaula que nós vimos aí, que está na playlist aí que vocês podem acessar à vontade, o x2, que era a quantidade de livros capa dura, isso aqui são as quantidades que eu tenho que encontrar para ver qual vai me trazer o máximo lucro, tá? Ou qual que era, aqui né, 1, né, 2, qual que era a função objetivo? A função objetivo, ela era a de maximização de lucro, que era o máximo lucro da venda desses livros, que era 18 reais por cada unidade de x1, mais 21 reais pela quantidade de x2, tá bom? As restrições que eu tenho no meu sistema, era 0,2 de x1, mais 0,5 de x2, tem que ser menor ou igual a 1000, tá? Que aqui a gente vai denominar como restrição 1, 0,3 de x1, 0,2 de x2, menor ou igual a 800, e aqui a gente vai denominar segundo a restrição. E aqui nós teremos x1 menor ou igual a 600, tá? Que aqui a gente vai denominar como restrição 3, tá? E x1 e x2, eles têm que ser, obrigatoriamente, maior ou igual a 0, tá bom? O que a gente vai fazer primeiro aqui? Qual que é o primeiro passo que nós temos que fazer aqui dentro desse processo para a gente poder resolver graficamente esse problema, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer é achar os pontos de pares ordenados no nosso gráfico, tá? Para isso, nós vamos trabalhar primeiro com as restrições, tá bom? O que a gente vai fazer? Vou deixar aqui de lado. Bom, nós vamos pegar primeiro a nossa restrição 1. A restrição 1, que é 0,2x1 mais 0,5x2, a gente vai igualar a 1.000, tá? Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, vai denominar os pontos, tá? Ponto A, ponto B, tá ok? E a gente vai resolver essa equação aqui, tá? Bom, para eu poder enxergar essa reta no plano cartesiano, eu vou ter que denominar esses dois pontos aqui e vou ter que elencar para x1 e para x2 o 0. E vou resolver essa equação aqui para achar qual que é o outro ponto aqui do meu par ordenado. Então, se eu considerar x1 igual a 0, resolvendo essa equação aqui, passando 0,5 dividindo 1.000, qual que é o valor que eu tenho? 2.000. Se você resolver aí, você vai ver se vai chegar no 2.000. Agora, x2 igual a 0. Se eu considerar x2 igual a 0, eu passo 0,2. Quanto que eu tenho? 5.000. Tá ok? Agora, eu vou resolver a segunda restrição, tá? Que é 0,3x1 mais 0,2x2 igual a 800. Aqui eu vou denominar ponto CD, tá? E vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou considerar x1 igual a 0 e x2 igual a 0. E vou resolver. x1 igual a 0, se eu passo ele dividindo, eu tenho o ponto de 4.000. Se eu considero x2 igual a 0, eu tenho o valor de 2,666,67. Não tem problema, pessoal, se é número quebrado, tá? Não tem problema, não. Vai dar certo da mesma forma, tá? A restrição 3 eu tenho que x1, ela é, vai ser igual a 600, tá? E tenho aqui o ponto E e ponto F, né? Pra eu poder enxergar. Então, eu vou considerar... Aqui, ele já tá falando que x1 é sempre 600. Então, eu vou colocar 600 nos dois pontos de pares ordenados, tá? E eu vou considerar aqui 0, né? x2 igual a 0. E aqui eu dou um número aleatório, tá? Vou colocar metade, 300, pra eu poder enxergar o ponto, né? A reta no plano cartesiano, tá bom? Agora, nós vamos pegar esses pontos aqui e vamos colocar no nosso plano cartesiano, tá? Como eu já disse a vocês, vocês podem utilizar papel milimetrado, que fica bem legal, tá vendo? E vocês já deixam, faz o seu plano cartesiano, o seu gráfico, né? Dessa forma aqui, tá? Pra ficar melhor de enxergar, eu coloquei a cada unidade aqui, a cada divisão, tá vendo aqui, ó? Coloquei 500, tá? Pra gente poder enxergar de uma maneira mais eficiente as retas no plano, tá bom? E aí, a partir disso, o que você vai fazer? Você vai começar a colocar os pontos que você achou, tá? A, B, C, D, enfim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, não vai caber. Mas, aqueles pontos que a gente determinou lá, a gente vai começar a colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. O ponto A, tá ali, ó, 0 e 2000, tá? Então, vamos lá. Ponto A, 0 em X1 e 2000 em X2. Vai dar aqui, ó. Aí, você põe aqui A, tá? O ponto B, vamos ver. O ponto B vai ser 5000 em X1 e 0 em X2. Então, vai ser aqui, ó. Ponto B. Deixa eu ver se tá entendendo enxergado, tá? Aí, você vai pegar uma régua e vai unir esses dois pontos, tá? É sempre bom, a gente sabe que tem software que faz isso, né, pessoal? Mas, é sempre bom a prática, né? Um manual pra gente saber de onde que sai, como que funciona, né? E aqui, como é a restrição 1 lá, você coloca o 1 ali que indica que é referente a essa restrição, tá? Aquela equação lá, tá bom? Bom, vamos ver os pontos C e D. Bom, C, é 0 em X1 e 4000 em X2. 4000 em X2. Tá aqui, ponto C. E, no ponto D, 2666, 67 e 0. Bom, aqui vai ser mais ou menos aqui, ó, pessoal. Coloca aqui, ó. Ponto D, tá? A mesma coisa, você vai pegar a régua e vai traçar, vai unir esses dois pontos. Ponto 2. Ok? Tá ali. Tá ficando bonito o nosso gráfico, hein? Bom, a restrição 3, ela é 600 em X1 e 0 em X2. Vai dar mais ou menos aqui, pessoal. Tá? Aqui é o ponto E. E o ponto F, pra gente dar um direcionamento pra essa reta, vai ser 600 em X1 e 300 em X2. Aqui vai ser mais ou menos... Vai ficar bem apertado, mas vai ser mais ou menos aqui, pessoal. O ponto F, tá? E aqui você também vai traçar essa reta. Vou deixar um pouco mais, um pouco mais aqui. E aqui você também coloca o nome dessa restrição, tá bom? Então ficou aqui. Bom, agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? Nós temos que saber achar a região de solução do nosso gráfico. Onde que vai ser a região de solução, né? Então, eu tenho vários pontos aqui, eu preciso saber onde que vai ser essa solução. Pra isso, o que a gente vai fazer? A gente vai testar um ponto aleatório, tá? O ponto que eu costumo chamar é o ponto... A gente vai testar esse ponto 500 aqui, ó. E eu vou chamar ele de ponto W, tá bom? Então esse ponto é o que vai ser testado dentro das nossas inequações pra saber se pertence ou não à região de solução. Pra isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com as nossas restrições técnicas de novo. E a gente vai testar esse ponto W, tá bom? Então o ponto W, ele vai ser o quê? 500 e 500. 500x1 e 500x2. E agora a gente vai testar dentro das inequações. Agora a gente vai trabalhar com inequação novamente. Então eu vou substituir o x1, eu vou colocar 500, e o x2 eu vou colocar 500. Então vai lá, 0,2 vezes 500 mais 0,5 vezes 500, menor ou igual a 1000. Ok? Então eu vou resolver isso daqui. Vou resolvendo, o que eu tenho? 0,2 vezes 500 vai ser 100, mais 250, né? Que é 0,5 vezes 500, menor ou igual a 1000. Daqui. Aí somando aqui vai dar 350, menor ou igual a 1000. Agora eu analiso. 350 é menor ou igual a 1000? Isso é uma afirmação verdadeira? Sim, verdadeira. Daqui a pouco a gente vai saber o que a gente vai estar achando aqui essas afirmações verdadeiras ou falsas, tá bom? Agora com a restrição 2. Eu vou ter 0,3 vezes 500 também, mais 0,2 vezes 500 também, menor ou igual a 800. Resolvendo aqui, 0,3 vezes 500 vai dar 150, mais 0,2 vezes 500 vai dar 100, menor ou igual a 800. 150 mais 100, 250, menor ou igual a 800. Essa afirmação, 250 é menor ou igual a 800? Sim, ela é verdadeira, tá? Também ficou verdadeira. E agora, por último, a última restrição. Como o x1 é 500 e aqui está falando que é menor ou igual a 600, aqui a gente já consegue descobrir logo de cara que ela é verdadeira, essa afirmação. Tá? Verdadeira. Ok? Então, o que acontece? O que a gente vai analisar agora? Toda vez que o ponto W é verdadeiro, então, quer dizer que ele faz parte da região de solução. Aqui, em relação a essa inequação aqui, lá no plano cartesiano, o ponto W pertence à região de solução. E a gente vai excluir as regiões que não fazem parte da região de solução. Bom, vamos lá. Olhando aqui, analisando nossa primeira inequação, 350 menor ou igual a 1000 é verdadeira. Então, nós vamos analisar somente agora a nossa reta. Então, assim, em relação a reta 1, o ponto W pertence à região de solução, tá vendo? Então, toda essa parte aqui para baixo dessa reta, ele faz parte da minha região de solução. E o que a gente vai fazer com o restante dessas áreas, para fora da região de solução? Nós vamos excluir, tá? Então, o que a gente vai fazer? Toda essa parte aqui, ó, para cima da região de solução, tem que ser excluída. Todos esses pontos aqui. Ok? E o ponto W, ele está preservado dentro da região de solução, dentro desse triângulo aqui. Agora, nós vamos analisar em relação à reta 2. Em relação à reta 2, deu também o que é verdadeiro, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Para cima da reta 2, nós vamos excluir também, tá? A gente está excluindo aqui, e vai ficar somente a região de solução. Deixa eu usar uma outra cor aqui para ficar mais legal. Tá vendo? A gente vai excluir toda essa parte aqui para cima. Esse outro triângulo aqui, ó, que não tinha sido excluído ainda, ele já saiu da nossa região. Tá? Toda essa parte até o infinito está excluída da nossa região de solução. Tá bom? Agora, nós vamos analisar a reta em relação à reta 3. Tá vendo? Deu verdadeiro também. Então, o ponto W também faz parte da região de solução. Agora, toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui também vai sair da nossa região de solução. Vai ter que ser excluída. Então, a gente pega aqui um outro, um outro, uma outra cor aqui, tá vendo? Foi excluído. Agora, nós vamos analisar qual foi a única região que ficou. Foi a região do ponto W. Tá vendo? Toda essa região aqui, ó, é a região de solução nosso gráfico, tá? E a gente vai colorir ela, tá? Então, aqui é a nossa região de solução, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver os vértices dessa região de solução. Vamos analisar todos esses pontos aqui e verificar qual deles é o que traz o máximo lucro pra nossa solução dos livros, tá bom? Então, pode ser esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Como é um problema de maximização de lucro, eu vou caminhar dentro dessa região aqui, de pares ordenados aqui, e chegar na região de máximo lucro que vai me trazer, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Nós estamos vendo que aqui nós temos, é... A gente pode testar esses pontos, né? Esse ponto A, o ponto E, né? Que é um outro vértice aqui. O ponto F, ele não vai trazer máxima solução porque eu posso caminhar mais pra cima aqui. E esse ponto aqui que eu posso chamar ele de... Eu vou chamar ele de S, tá? Ponto S. Só que eu não sei, né? Qual que é o valor desse ponto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver um sisteminha de equações pra saber que ponto que é esse daqui. Vamos lá, então. Eu vou pegar... Eu sei que pra resolver esse ponto aqui, S, eu sei que ele é a intersecção da reta 1 com a reta 3. Então, eu vou resolver as equações referentes a essas retas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Vou colocar ponto S, né? Que é o referente ao sisteminha. Aí, eu vou colocar a restrição 1, que é a reta 1, né? Deixa eu trocar a caneta aqui que tá. 0,2X1 mais 0,5X2 é igual a 1.000, tá? E o outro é a reta 3. A reta 3 fala que X1 é igual a 600, tá? Bom, como ele já tá falando que X1 é igual a 600, eu já posso fazer a substituição direto. Então, 600 mais 0,5X2 é igual a 1.000. Aqui vai ficar 0,2 vezes 600 vai dar 120, mais 0,5X2, opa, 1.000, né, pessoal? Igual a 1.000. Aí, 0,5X2, eu passo 120 diminuindo. 1.000 menos 120, tá? X2 vai ficar 800 dividido por 0,5. Passo ele dividindo e vai me dar que X2 é igual a 1.760. Esse aqui é o meu X2. Então, a área de solução do gráfico vai ser qual? Vai ser X1 igual a 600 e o valor 1.760 em X2, tá bom? Bom, aqui eu já achei o meu ponto. Agora, vamos testar esses pontos aqui, fora os outros pontos que nós tivemos lá, né, o A e o E, vamos testar a nossa função objetivo. Nós colocamos aqui, a nossa função objetivo, qual que era mesmo? Maximizar lucro, né, com... Deixa eu só relembrar aqui, que era 18X1 mais 21X2. Deixa eu confirmar aqui. 21X2, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos substituir os pontos, tá? Enquanto que vai dar isso. Isso daqui vai dar 0, né? 18 vezes 0 vai dar 0, mais 42.000. Se a gente fizer, nós temos 42.000. Que vai dar 42.000. Então, o ponto A, ele trouxe 42.000 de lucro. Vamos ver o ponto E agora, que é o outro extremo da nossa área de região de solução, que é esse ponto E aqui, tá? O ponto E, ele vai ser, a maximização de lucro, né, 18 vezes X1, o meu X1 é 600, né, como a gente viu lá no gráfico, mais 21, e é 0 em X2, né? A gente viu lá. E isso vai dar 10.800 mais 0, o nosso máximo lucro, 10.800, tá? Então, esse daqui já ficou bem menor do que o ponto E. Agora, vamos ver o nosso ponto S. O nosso ponto S, ele é aquele sisteminha que a gente acabou de resolver, tá bom? Que é 600 em X1, né? Aqui vai dar 18 vezes 600, mais 21, vezes 1.760, que a gente achou no nosso sistema de equações, tá? Isso daqui vai dar 10.800, mais 36.960, né? 21 vezes 1.760 vai dar 36.960. Somando isso daqui vai dar 47.760. Então, comparando, pessoal, qual que é a região de máximo lucro que nós temos? É o do ponto S mesmo, que é a intersecção das nossas retas 1 e 3. Esse traz o máximo lucro, tá? Dentro da nossa região de solução, tá bom? Então, nós podemos até traçar aqui a nossa reta, a nossa reta de máximo lucro aqui. Vou pegar aqui uma caneta. Ele vai bater aqui, ó. A gente vai... A nossa reta de solução, ela vai bater exatamente nesse ponto extremo aqui, que é quando eu tenho 600 livros de capa convencional e 1.760 para os de capa dura. Então, para que eu tenha máximo lucro, eu preciso produzir capa convencional, eu preciso produzir 600 e capa dura e eu preciso de 1.760. Juntando esses dois, eu tenho um lucro máximo de 4.760. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Ficou um pouco extenso aí o vídeo, mas foi por uma boa causa. Até para a gente poder... Manualmente, a gente gasta mais tempo, mas é o momento que a gente aprende. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, peço que entre em contato comigo, se inscreva no canal aí. Se você tem sugestão de outros assuntos que você queira ver aqui no canal, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado por assistirem e eu fico à disposição de vocês. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.